Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre aqueles pelos que caem em casa, que ficam na sua roupa, que ficam no sofá que acabam incomodando muita gente, né? Principalmente em canhas de pelagem curta como o Pug. Acontece bastante isso. Então hoje a gente vai mostrar pra vocês uma solução que a gente tem aqui na PetStyle, que é o trimming. Acaba sendo uma tosa pra Pug, mas é diferente daquela que antigamente era feita com máquina. E isso a gente sabe que não pode ser feito devido aos problemas que causam ao animal, a pele do animal. Então hoje a gente vai mostrar um pouquinho sobre o clima da mole. A gente já fez bastante aqui, olha só a quantidade de pelagem que já caiu. Essa pelagem aqui é a pelagem que cai em casa, que fica na nossa roupa, no sofá. Então aqui na PetStyle a gente tem esse tipo de tratamento que eu estou oferecendo pra vocês. Ela é feita com uma plaquinha e a gente vai removendo essa pelagem morta que tem o animal. Olha como vai saindo. Eu também preciso falar sobre o diferencial que nós temos aqui na PetStyle, que são banhos para animais bractos cefálicos, que são animais que têm o focinho curto. Então nós temos um tratamento totalmente diferenciado para esses animais. Como Pug, Shih Tzu, Gato, Persa também são animais bractos cefálicos. Então todos esses animais nós temos um banho totalmente diferenciado pra cuidar da saúde deles. É isso pessoal, qualquer dúvida pode estar mandando um WhatsApp, chamar a gente aqui no direct e tirar qualquer dúvida que você tiver a respeito dessas lindezas. Obrigada. 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 Obrigado.